Música 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 É nóis, ó Oceano Pacífico, ó Bom dia pra quem tá no Mato Grosso Do lado do continente Música Música E ó nosso hotel, ó Cinco constelação É o hotel nosso, ó Música Tudo nosso de novo Música Tamo aqui no Oceano Pacífico de novo, ó Amanheceu no dia Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fala comigo E aí 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 Estamos nós no meio da neve de novo Na cordilheira Mas está caindo muito a neve Os morros estão tudo branquinhos Na estrada já formando uma camadinha E nós, vamos voltar Está perigoso Não sabe o que tem pela frente Está caindo A beira da pista O barranco O morro lá todo ficando branco E para o lado de cá está pior ainda No vidro está acumulando Está tudo patramado Uma estrada vai nem voltar Pois é Lá em cima parece que tem um manovrador Lá naquele pé do barranco Lá no lado de baixo Lá no lado de baixo Está uma camada muito grossa do neve Lá no lado de baixo Está muito perigoso o lugar aqui, não pode frear, derrapa, mas escorrega, né? Agora eu sei que você, pode sobrar o seu dia. E que caranel aqui, que coisa brincando na neve. A poça é cheia. Nós fugindo da outra lá de trás. Agora temos que passar essa pra poder chegar numa cidade mais baixa pra dormir. Vamos congelar o carro. A estrada tem um buracão dos dois lados. Criança, do lugar da criança. Nunca não parece difícil. Parece que está samba rolando. Eu estou com medo. No meio da puta está uma camada grossa. Criança... A gente estava rolando pra ela, né? O arrozão caiu. Ele chamou o carro. A gente está aqui... Cuidado. Estou muito feio aqui, estou de frente, só com os seus looks, estou olhando. Meu Deus, perigo! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música